Eu trai, meu marido, meu braço, meu marido Me defunei os raios da mataria da quando o mundo enfeitou A aurora da minha vida Me defunei os raios da mataria da quando o mundo enfeitou A aurora da minha vida O que eu vou, se esparou no ar O cravo curou, se fez apaixonar Quando eu te amo, se esparou no ar O cravo curou, se fez apaixonar Era o meu crescer, a natureza é fim Quando a luz de Deus foi ciença em mim Era o meu crescer, a natureza é fim Quando a luz de Deus foi ciença em mim Me defunei os floridos, chão de estrelas Porque é bizarro Palma da mão, palma da mão, palma da mão Pulido, por favor, me diga onde está a morada do amor E lá eu vou morar O varadão da mesa grande, o varadão da casa grande Chifolha com uma reunião Que foi subiu, foi malhar Obrigado e chamado, povo no carro do sal Moranão fazendeiro, almoçou todos os banqueiros Pra saber não para a pena, de malhar o campeão E o carregador de voo, então quanto ao povo foi Aí, Chibóia, todo mundo na forma, vem! Chibóia do meu povo, ei, patrão Chibóia do meu povo, ei, patrão Chibóia do meu povo, ei, patrão Chibóia do meu povo, a lua divina, a lua Que clareta a daria, de noite não clareou Foi justo naquele dia, se a gente estava em prancas Chorava por todo o canto, se queria se comportar Foi morado, foi vencido, depois de um forte fugido A lua isa, parado, rai Chibóia do meu povo, Chibóia do meu povo, ei, patrão Chibóia do meu povo, ei, patrão Chibóia do meu povo, o faradão da casa grande O meu reunião foi sobre o boi De boiado, gado estimado, orgulho da produção Ora que é o fazendeiro, um bocador dos vaqueiros A saber do panneiro, de boiado, campeão O maniador de boi, calma do fangu De boiado, meu coi, de boiado, meu coi Ei, madrão, de boiado, meu coi Ei, madrão, de boiado, meu coi Ei, madrão, de boiado, meu coi Segura pra voz, segura pra voz, esse samba que gravou Zé da Tavadinho no disco, Alô Mundo Teve um grupo que gravou antes, não lembro? Não lembro se foi original ou o samba soncente Não lembro agora, o Esporta Samba também gravou beta Daltônico Varela, que faz pouco, depois Depois canta pra mim aí, que eu não sei a letra Daltônico Varela, canta pra mim depois Mas agora eu vou cantar o samba que o Almeida e Neto gravou Eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver Você vai ver, bari abouta Eu vou fazer, eu vou fazer você vai ver Você vai ver, você vai ver Marimano 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 O que é verdade? Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Maribona da Béu, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Maribona da Béu, Maribona da Béu Maribona da Béu, Maribona da Béu A imagem da verdade tem tanto medo pra Daniel Ninguém pode entender Essa turma de Béu Onde a doçura é tão amada como o seu Maribona da Béu, Maribona da Béu 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 Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Você vai ver, Maribona da Béu Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Você vai ver, Maribona da Béu Você vai ver, Maribona da Béu Você vai ver, Maribona da Béu Maribona da Béu Em busca da sua filha Pra pode vencer na boca Pra pode fazer o pé Do samba jimota na casa do coronel Do samba jimota na casa do coronel Na voz de ser a boca, na voz de fazer Samba iaya, vem! Samba iaya, que nasce a boca Mostra o povo que a sua baiana tem Samba iaya, que nasce a boca Mostra o povo que a sua baiana tem Filha de Bucama, linda menina, se fez erguera Seu passo, marca um compasso, tudo em quebra de suas cadeiras O povo do povo, a dona Palma, fio no refrão O suor que rola, no cabelo da multidão Hoje mora a cuína, que a quem atira no chão Salva-ya-ya, salva-ya-ya Que graça é nossa alta, mostra o povo que é sua baiana Que graça é nossa alta, mostra o povo que é sua baiana Vê no céu, uma lua, brilhou com muito paz e densidade Ao ver o fundo está vazado, Deus não perdeu de felicidade Salva-se, fone, coroa, alta personalidade E uma viola enfeitada, cada vez tocada mais A jogada chorou, sirena, sobe as vagas modernais A ajuda da chorou, sirena, sobe a nota musical Salva-ya-ya, salva-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Que graça é nossa alta, mostra o povo que é sua baiana Casa da nota, mostra o povo que é sua baiana Seu passo, baiana, sirena-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Que é o vento sem braço É o Ademir Casemiro Hoje todo mundo está aqui Só pra lembrar de você Pra gente poder sorrir E olha aí que o OnlyFan Tá tocando, tá lá, cantando pra gente Tá todo mundo aí Nada está esse presente A Priscila Casemiro É a nossa filhinha E hoje estamos todos aqui Porque no mesmo nós somos todos O Marcos Salles e o Newton São pessoas importantes de primeira Foi eles que produziram Tanto raça brasileira Alame de Pilares até o Baixão da Goiânia Irmãzinha, fora a cruz O Arão Beto reúne todos Com a graça de Jesus A Elânia na chata, no camarote Até tem gente lá de Macaé Alô, cabeça, alô, da Lina Que são meus amigos de fé Mas agora eu vou me embora Pois tem muita gente pra cantar Mas eu não podia Deixar de vir homenagear Eu sei que eu ainda sou novinho E o Beto eu não conheci Mas quando eu escuto a sua história Eu juro que eu morro de mim Ele Eu vou lhe visita Seu braço direito E no Beto sem bolso Da guerra a gente confunde Porque o cara era o aço Ele batia no braço direito Quando ele tava com o óbvio E hoje, muito obrigado Me sinto lisonjeado Deixou muitas coisas lindas Parcelia com Arrendinho Maurício, Nenico, Eva e Machado Fundo de Rinal e Zeca Papadinho Por isso hoje é um dia importante Aqui só não tem otário Dia 24 de maio É o dia do aniversário Então vou cantar Meu berço Com muita educação Só quem gosta Numa vez de casemiro Faz barulho e bate na palma Som baianá Que graça é boa Que graça é boa Que graça é boa こう Liça Que graça é boa low Add que graça é boa Vou mostrar como que a sua baiana tem rosa Vou mostrar como que a sua baiana tem rosa